E aí, galerinha, beleza? Camarando mais uma vez, e sim, o que vocês estão vendo é a mais pura verdade. Estou jogando termo. De acordo com o título, pelo que vocês estão vendo, vou tentar fazer o termo, vou tentar fazer o letreco, e vou tentar também fazer o wordle, tá? E isso aqui fica legal, se vocês gostarem da ideia, eu vou tentar trazer esses vídeos diariamente, sabe? Toda vez que resetar, eu simplesmente pego os três sites, faço, e vamos ver o que é que dá, tá bom? Pra quem não sabe o que é o termo, é um jogo muito simples, e obviamente o termo, o letreco e o wordle, eles funcionam com a mesma base, tá bom? É o seguinte, você tem que adivinhar uma palavra com cinco letras, e basicamente, Se a letra, no caso, quando você chutar, aparecer verde, você acertou a letra, e o lugar onde ela está, tá bom? Se aparecer amarelo, a letra existe na palavra, mas ela não está no lugar certo, e se a letra aparecer escura aqui, ou no caso dos outros dois sites vermelhos, significa que a letra não faz parte dessa palavra. Então, vamos lá, eu tenho algumas estratégias pra começar, tá bom? E essa estratégia inicial é testar uma palavra com o máximo de vogais possível, e eu geralmente vario entre áudio e adeus, tá bom? Depende muito do dia, hoje eu vou puxar um áudio aqui, e vamos ver o que é que nós temos. Ok, tem A e tem O. Não estou no lugar certo. Então, só pelo puro meme, eu vou tentar chato. Não, chato não pode ser, porque o O não pode ser a última letra. Tá bom, moreno. Então, eu vou tentar chova, né? Porque C, H e V não estão na palavra que eu testei ali em cima, e a gente já pode ver e testar três consoantes e posicionamento novo pras letras. Opa! Ok, tem C e está no lugar certo. Eu pensei na possibilidade de cravo, mas não tem como. Ah, ok. Talvez, claro. Talvez, claro, pode ser uma boa. É claro... Não, não, claro não pode. O O ali no final não pode, ok. Ah, moreno, pensa. Eu vou tentar cotas. E vai me botar posicionamento novo, tanto pro O e pro A. E também testar duas consoantes novas, que é T e o S. Vamos lá? Eita! Opa! Ok, 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 ok. Co-A. O que a gente pode combinar com o que temos disponível ali no teclado? Você consegue ver aqui embaixo, tá, gente? As letras que já foram utilizadas. Facilita a tua vida pra cortar, né? Mano, sabe o que eu tô pensando em tentar? Vou tentar coral. Coral, que não tem, é, o R e o L não foram utilizados ainda. Vamos lá. Coral. E aqui tá o meu histórico. Tá, pra vocês que estão vendo, esse é o meu histórico atual. No termo, foram 23 partidas que eu joguei. Acertei 21 vezes e errei duas, como vocês estão vendo aqui. O Olavo de Carvalho com os dois erros, tá? Mas, ah, tô tranquilo. Tô até feliz que eu consegui o termo com quatro palavras. Meu sonho é um dia conseguir acertar de primeira. Já peço desculpas antecipadas pra vocês, tá? Porque eu não sei... Será que tem como? Não tem como ativar o modo escuro aqui. Pelo menos pro letreco, nem pro word, eu acho que tem o modo escuro. É o que nós temos pra hoje, tá? Eu vou começar com a mesma palavra, já que me ajudou tanto no termo. Vamos tentar no letreco também. Ok, tem A e tem I. As outras três ali não existem. Existe ainda a possibilidade de ter o E? Então, talvez eu possa pensar numa palavra que tenha um E pra... Pra testar, cara. Só que cheia é uma palavra que eu pensei, só que também não pode porque o I não vai ali. O ideal aqui seria eu trazer, tentar uma palavra que tenha I e A, mas três consoantes diferentes que eu não utilizei ainda. Então, eu vou testar um M.I.T.A. Será que vai ser aceito? Não vai... Não é aceito, não é uma palavra, ok? Ok. A gente pode, então, tentar um F.I.C.A. É, muda o I, muda o A de posição. Ok, o I a gente acertou. Ok. O A não pode ali, nem ali. Já mudou um pouquinho as possibilidades. Talvez seria ideal eu puxar uma palavra que tem E só pra... Por desencargo de consciência, cara. E se eu tentasse um T.I.T.A., mano? Opa! Opa! Ok, ok, ok. Tenho agora a certeza do E. O E não tá. Beleza, morando. Você precisa pensar na primeira e na terceira letra. C não pode. Eu tinha pensado na possibilidade de cinta. M e N também não foram. Eu posso tentar um M.I.T.A. Vou tentar um M.I.T.A. Não é. Ok. Pode também ser P.I.C.A. Porque tem um P e tem um S que eu não utilizei ainda. Então vamos lá pra P.I.C.A. Última tentativa. K.I.C.A. Não pode ser o I.C.A. Também não. G.I.C.A. Não. I.C.A. Não. Acho que não. G.I.C.A. Não. K.I.C.A. Não. Cara. Nossa Senhora. Meu Deus. Eu acabei de perceber que eu posso me ferrar muito. Pode ser lista. Mas também pode ser vista. Vamos lá, moreno. Chuta. Você precisa chutar. Gente. Ó. É meio errado talvez eu usar essa estratégia. É. Mas. Eu conheço um amigo meu. Que sempre começa com a palavra padrão no letréco. E a palavra inicial que ele usa é Vasco. Eu não sei o que é a palavra. Mas eu sei que ele acertou. Então eu tô muito tentado a ir pra vista. E é isso que eu vou fazer. Vamos de vista. Se não for, desculpa meu Deus. Ok. Ok. No letréco como vocês viram. Quatro tentativas. Acertei. Consegui três vezes. Tá. Teve um erro que foi justamente no vírus. Acertei duas vezes na terceira palavra. E essa é a primeira que eu acerto na sexta. Agora vamos pro mais fodido de todos. Que é o Wordle. Que é em inglês. Aqui pro Wordle eu tenho uma estratégia um pouquinho diferente. Porque o inglês ele é mais complexo do que o português. As estruturas de linguagem do inglês. Elas são bem mais chatas. De você conseguir sentir de início. Então eu testo primeiro uma palavra com quatro vogais. E depois eu testo uma palavra que tem quatro consoantes. E a quinta vogal que não tá presente na primeira tentativa. Tá. Então eu sempre começo com adiã. Que é tipo adeus. Temos apenas um i. Certo. Então agora eu vou testar uma palavra que tem quatro consoantes. Que é não. Ok. A única vogal que temos é i. Fudeu. Se bem que pode ter o y. Pode ter o y. É uma vogal também. Teoricamente usado como vogal no inglês. Certo. Aí já começa a me complicar. Porque meu conhecimento de inglês é bastante limitado. E se eu tentar um... Opa. Ferrou. Não. Não pode ser essa palavra que eu pensei. Eu pensei em hints. Mas tem N. Tem N. E em hints não tem N na palavra. Como a gente viu ali em non. Ok. Vamos lá para... Tem que pensar em alguma coisa aí. Eu tenho que tentar alguma coisa. Eu vou tentar uma parada muito aleatória. Porque tipo essa palavra tá muito na minha mente. Lists. Opa. Opa. Começa com L. Dei sorte. Muita sorte. Não. Pera aí. Será que pode ser isso? Tem G e H. Eu não testei ainda. Não. Não pode ser light. Eu pensei em light. Mas não pode ser. Porque o T não tá ali. Eu sei que é. Não tá na palavra. Mas eu preciso testar o posicionamento do T. Tá bom? E ao mesmo tempo eu posso aproveitar e testar o R também. Que não foi utilizado até agora. Então vamos de liter. Ok. O T tá na última posição. Eu tenho que pensar em palavras que começam com Li. E terminam com T. Com as letras que tem disponíveis ali. Gente. Eu tive que cortar aqui. Porque eu tava quebrando a minha cabeça. Eu percebi que eu fiquei tipo um minuto e meio. Calado. Sem falar nada. Mas eu tava tentando pensar. Em alguma palavra. Usasse Y. Com cinco letras. Pra tentar encaixar. E eu não consegui nenhuma. Que não tivesse. Todas as letras. Que eu não testei ainda. Só que tem aquela famosa possibilidade. Que eu não tinha pensado ainda. Que é. Da vogal que a gente tem. Se repetir em outra posição. Né? E aí. O que é que eu pensei? A gente sabe que o T é a última letra. Talvez um limit. Talvez um limit. Não é um limit. A gente descarta o M também. Agora o que é que eu posso encaixar ali? Meu Deus. Life it. Não. Like it. Não tem nenhuma palavra que termina com HT. Pelo que eu me lembre. Mano. Eu não tenho a menor ideia. Gente. De verdade. Eu de verdade não tenho a menor ideia. Do que é que eu poderia encaixar ali. Eita. List. Eu não sei se essa palavra existe. Não sei se essa palavra existe. Mas. Eu sinto que eu já ouvi. Ou já li ela em algum lugar. E o C e H estão disponíveis. E eu também não sei o que significa. Não. Pera. Pera lá. Eu escrevi errado o light na minha mente. Eu consegui escrever light errado na minha mente. Eu pensei em light lá em cima. Meu Deus do céu. Eu não escrevi porque eu achei que a escrita era diferente. Eu pensei que era L, I, G, T, H. Nossa. Mano. Vocês devem estar dando muita risada agora, né? Mas é isso, gente. Me fala aí nos comentários se vocês curtiram a ideia. De eu postar o Wordle, o Letréco e o Termo como primeiro vídeo do dia. Tudo bonitinho. Aí os dois regros que saem às 5 e 8 da noite. Tá? Avisa aí nos comentários. Porque de verdade eu tô muito viciado nesses joguinhos maravilhosos. Até a próxima. E eu fui. Tchau, tchau. Tchau.